na cidade de Antônio Prado e viemos aqui conhecer as casas históricas e onde algumas foram usadas para fazer o filme Quatrilho. Essa aqui é a casa do seu Carlos Rota Filho. Olha lá o que tem lá em cima. É uma casa construída entre 1930 e 1931. O seu Carlos Rota Filho foi prefeito de Antônio Prado por duas ocasiões e a que construiu esta casa por influência do seu sogro José Dote. A família era numerosa e precisava de espaço. No andar térreo existe uma sala de estar. No corredor, três quartos, cinco varandas, um banheiro e uma cozinha. No andar superior eram mais quatro quartos. nos subsolos encontravam seus correntes. No lugar, vamos ver se funciona. Se funciona, daí eu vou levar um pouco para não voltar aí, tá? Daí eu não entendo, vai ser bem limpo. Ah, eu quero o seu detetor. Vamos tirar de aqui, né? Porque o convite desse a gente não recusa, né? Aqui é uma hospedagem, né? É? E a gente transformou numa hospedagem. Eu acho que... A hospedagem continua ao mesmo tempo. Então... Aham. Mas não para bagulho. Não, por favor. E o pessoal recém saiu da casa, que tinha um pessoal lá na casa, então... Eu vou te mostrar o mesmo assim. Tá. Eu posso continuar filmando? Pode. Então, tá. Vamos... 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 Que lindo. Aqui depois... Cuidado lá em cima. Cuidado lá em cima como é que é. Aqui o pessoal conseguiu sair, tá? Masca. Ali ia para os quartos. Ia não, vai, né? Foi? Ia não, vai. É, depois a gente vai lá na boletinha. Uhum. Isso aqui é uma casa da família. O senhor é da família? É, eu sou da família. São dos quatro irmãos. Eu sou da família. Posso ele filmar? Pode. Os... Os pais e a tia já faleceram faz tempo, então... Como os irmãos foram para um lado e para o outro, fiquei eu aqui. E aí transformei ele em uma pausada, né? Que legal. Faz uns três anos já, então... Toda hora a gente recebe pessoas de fora. Coisa boa. Daí tem sempre movimentos, pessoas diferentes. Tem pessoas de fora, né? E os móveis também. Vieram das décadas, vieram vindo. Ué, bem antigos, né? Sim. Bem antigos. A gente tenta fazer manutenção. Até porque a casa é tomada pelo IFAM e tal e tudo, né? É, tem que manter, né? Mesmo assim... Uhum. Desescapa alguma coisa, né? Que lindo. É. É bem interessante. É. Vou te mostrar aqui então se quiser filmar. Só que assim... Os quartos estão todos desarrumados. Eles saíram há pouco tempo. Não, não tem problema. Não, mas não precisa. Não quer pensar? É...